Olá a todos, eu estou aqui com uma máquina virtual com o Ubuntu 2204 LTS recém-instalado. Vamos fazer a atualização dos pacotes. Na verdade, a atualização dos pacotes eu já tinha feito antes. Só vou fazer de novo para me certificar de que os pacotes estejam atualizados. E aí vai ser nessa máquina virtual que eu vou colocar aqui o Quartos 2, que é uma ideia antiga que está sendo colocada num kernel novo do Linux. E aí algumas adaptações precisam ser realizadas para fazer essa instalação. Então essa é a saída do NeoFat, dá para ver o Ubuntu 2204 LTS instalado. Antes de iniciar a instalação da ideia, eu preciso antes instalar alguns pacotes de arquitetura de 32 bits, que são de arquitetura x86. Então esses são os pacotes que eu preciso instalar. Vamos fazer agora o acesso do arquivo da IDE, que você pode baixar da internet no site da Intel. Vamos fazer a extração do arquivo. E para iniciarmos o processo de instalação da IDE, basta acessarmos ali o script do setup, abrindo um terminal, uma janela do terminal, e executando esse script em bash. Vamos aguardar o processo de instalação. Eu só preciso instalar só o módulo do Ciclone 2, 3 e 4, que são os modelos de FPGA que eu tenho. O processo de instalação demora. Bom, e terminado o processo de instalação, você pode acessar os binários executáveis da IDE direto lá no seu endereço que você registrou. Eu vou acessar aqui o endereço que foi registrado aqui, que o padrão eu não modifiquei. E vou executar a IDE do Quartos através do terminal. E aí nós nos confrontamos com um problema. O kernel está sentindo falta de uma biblioteca, chamada LibPNG12. Essa biblioteca não tem para instalação nos repositórios da Canônico, porque ela foi substituída pela LibPNG16. Só que como esse executável do Quartos foi compilado usando a biblioteca LibPNG12, a gente precisa dar um jeito de encontrar essa biblioteca em algum lugar. Repare que nós não conseguimos achar a biblioteca LibPNG12 nos repositórios da Canônico, e aí tem um site aqui com a justificativa, o que está acontecendo, explicando melhor a história. Para desdramatizar, eu encontrei um repositório na internet com essa biblioteca, de uma distribuição Linux um pouco mais antiga. Vou fazer o download dela usando WGET. E aí vamos usar o dpkg para realizarmos a instalação, mas com muito cuidado. Não podemos usar o comando de instalação comum, que é aquele traço i. Por quê? Porque não existe essa listagem desse pacote Debian para o nosso kernel do nosso sistema. Então não podemos fazer isso. Então simplesmente vamos fazer a extração do pacote para uma pasta. E a pasta, no caso, que eu nomeei foi uma pasta, pode dar qualquer nome, mas a pasta que eu nomeei foi LibPNG12 mesmo. E aqui nós podemos encontrar o arquivo LibPNG12.so, que era o que o executável estava sentindo falta. E aí para resolver o problema, basta pegar o endereço de onde esse arquivo fica localizado, e acrescentar esse endereço numa variável de usuário chamada ld__library__path. E aí feito isso, você pode fazer a execução do quartos, que aí você vai conseguir carregar a ideia normalmente. Como podemos ver, o quartos abriu normalmente. Mas para evitar esse problema, é de toda hora você ter que importar essa variável, de toda hora você ter que colocar essa entrada, toda hora que você for precisar usar o quartos, você pode simplesmente pegar essa linha e colocar no bestrc, que aí você não precisa fazer isso toda hora que você abrir uma janela de terminal. Vou fazer uma breve demonstração, abrindo uma janela de terminal nova, mas aí eu fiz a atualização do arquivo bestrc, e aí você vai ver que a ideia vai abrir normalmente. Então é isso, gostaria de agradecer a atenção de todos, e até a próxima!